Estamos aqui então, aqui, só quem não conhece mais uma vez aqui, ó, São Geraldo, refrigerante de caju. Aí vocês vão me perguntar, onde encontra? Em São Paulo é fácil encontrar, não é difícil, mas também não é muito fácil. Geralmente ali na região do Braz, fácil encontrar. Ok, então vamos experimentar ela. Aqui vamos abrir. Aqui, vamos degustar. Aqui está, né? A gente procura mostrar para vocês a textura. Baixa um pouco. Lembra um pouco até a skin, para quem conhece, é a skin de maçã, o cheiro dela. Aí tu baiana de maçã e esquentarionas. Eu sou até suspeito a falar, porque eu já conheço ela já há algum tempo, a refrigerante me agrada. Só que eu acho que o que falta nela ainda um pouco é um pouco de gás, né? O CO2. Mas está aqui. Vou dar nota 7, para desenhar refrigerante aqui. E até semana que vem, contra a novidade. Abraço.